Olá, criadores e criadoras! Eu sou Francisco Peruso, aqui do Criador do Peruso. Hoje eu vou revelar para vocês alguns segredos de como preparar o arlequim português. Segredos esses que nós não encontramos em livros, em sites e poucos criadores acabam revelando esses segredos. Se você sabe que vai gostar desse vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Acione o sininho para receber todas as notificações que todos os domingos estamos postando vídeos para vocês. Então pessoal, assim como o Gloucester, o arlequim português também precisa de um preparo para ir para o campeonato. E esse preparo começa, é lógico, dentro do nosso criador. A primeira coisa que nós temos que fazer, como o Gloucester, é manter aquela separação padrão que o manual da FOB pede. No caso do arlequim, são 12 centímetros. Então nós temos que deixar 12 centímetros de distância entre um puleiro e outro, para ele se ir acostumando a fazer aqueles saltinhos e não voar e ir acalmando dentro da gaiola. Segundo o resumo técnico da própria FOB, um dos itens de julgamento, que é posição e movimento, que são 10 pontos, a posição tem que ser erguida, 60 graus, o corpo tem que ser elevado e a cabeça também bem em pé. Então por isso, a gente precisa fazer esse treinamento, para o arlequim poder se apresentar bem no concurso. A seguida eu vou mostrar algumas fotos, da posição que a gente tem que deixar os puleiros, para a gente ir tendo uma ideia de como fazer. Então pessoal, agora como prometido, eu vou mostrar para vocês a seguir, a gaiola já preparada com essas dicas de como ajudar no preparo do arlequim. É lógico que tudo isso depende da genética do canário. O canário já tem que ter uma boa genética para poder desenvolver ainda mais com essas dicas. Lá eu mostro que eu uso espelho, anteparos laterais e frontais, eu abaixo um pouquinho mais o puleiro, com isso o que acontece? Ali eu mostro mais ou menos, eu explico para vocês o que acontece. Com os anteparos, na frente da gaiola, o canário vai tender a olhar por cima, porque ele é muito curioso. E olhando por cima, ele sempre vai se manter naquela posição dos 60 graus. O espelho é a mesma coisa, ele vai estar sempre se olhando, refletindo lá, e ele vai se manter na posição. Os puleiros um pouquinho mais baixos, para que serve? Para que ele não fique com medo de quando ele estiver na posição, ele encostar em cima da gaiola. Isso dá um pouquinho mais de tranquilidade. Isso são só algumas dicas. A gente pode também deixar o bebedouro um pouquinho mais levantado, forçando ele a acostumar a beber água mais em pé. O comedouro, geralmente eu coloco dentro da gaiola, porque fica mais fácil para ele comer e não precisa estar abaixando, principalmente os de topete. Então, a seguir aí, eu vou mostrar fotos e um filminho no final, mostrando como que fica a gaiola já preparada toda com essas dicas. Então, pessoal, está aí a gaiola com todos os auxílios, essa proteção na frente, o espelho, a proteção lateral, para auxiliar no desenvolvimento da ave. Isso não quer dizer que todos esses anteparos vão fazer que a sua ave fique na posição correta. Porque se não tiver genética, não vai adiantar nada. Isso é apenas um auxílio para que elas vão treinando, se adaptando à posição para a hora do concurso. Então, a gente está vendo a parte da frente da gaiola e agora a parte traseira da gaiola, como se fosse a visão do canário. Dá para perceber que ele quer ficar sempre olhando por cima. E isso, como eu expliquei, vai fazendo com que ele treine a posição para a hora do concurso. É lógico que tudo isso depende de uma adaptação. Eu estou começando agora a fazer esse treino, então eles ainda não estão totalmente na posição. Mas mesmo assim, dá para reparar que ele, com a curiosidade, ele já vai se ajeitando e olhando por cima. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo para tentar ajudar vocês, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, que a gente vai adquirindo aí com o tempo, ao passar do tempo. Compartilhe aí com o pessoal, com seus conhecidos, nos grupos. Ajuda aí a gente a divulgar o canal. Espero vocês na próxima semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.